Olá, queridos alunos, tudo jóia? Eu sou professora Priscila de Arte Ciricense do Projeto de Mirassol. Hoje nós vamos para a nossa sétima aula de espacate frontal, que é o espacate de frente. Nas aulas anteriores a gente fez todo um alunamento, um treinamento, uma preparação para abrir o espacate. Hoje, nessa aula, a gente vai abrir. Então, pensando no encaixe do espacate frontal, que é quadril para frente, não é quadril aberto para o lado, igual muita gente faz. No balé, eles fazem muito isso, mas não é que é errado. É que para avançar no espacate frontal, com o joelho de trás para o lado, não dá muito certo quando você vai querer avançar, ok? Você pode acabar se machucando. Então, vamos lá. Segura na parede e vai abrindo até o seu limite. Perninha da frente estendida, joelho de trás flexionado e vai abrindo. Ou a gente vai aqui e a perninha da frente vai descendo até o seu limite. Parou, desce um tanto confortável. A gente vai deixar tudo durinho, coxa dura, coxa dura, bumbum durinho, contrai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxa o ar para o nariz, soltou pela boca e vai até o seu limite e fica. O ideal é ficar um minuto aguentando. Mas se você está sentindo muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, não está aguentando mais, conta até dez e sai. Lembrando para você, sempre respeitar o seu corpo, o seu limite. A professora já consegue abrir, mas isso foram anos e anos de treino e de alongamento, quase todos os dias. Então, a gente tem que sempre alongar, sempre fazer exercício para poder conseguir, ok? Não é do dia para a noite, não é em um mês, dois meses, e sim bastante tempo, ok? Ó, joelho não é para o lado, coxa para frente, para baixo, quer dizer. Postura. Um minuto. Se você não monitorar, fica, fica onde você conseguiu, tá? Muito bem. A outra. Vai descendo. Parou. Deixa tudo durinho, ó. Põe a mão na coxa e sente a musculatura tremer de força. Contrai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Puxa o ar para o nariz. Solta pela boca. Tem sempre um lado que a gente consegue alongar mais. No meu caso, esse é o lado que eu menos consigo alongar. Então, é nele que eu tenho que focar. Um minuto. Deixa tudo mole. E... E... Espinho. Deixa tudo ir. Você vai perder muito, 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 conta até 10 e sai, tá bom? Aí, aí na casa de vocês, vocês podem fazer mais duas vezes cada perna, tá bom? Então, como eu já consegui zerar, eu posso fazer de novo ou não, tá? Vocês fazem mesmo um minuto, uma perna e um minuto ao outro. E depois pode fazer mais um. Quanto mais alongamento, melhor. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau.